Olá galerinha, tudo beleza com vocês? Bom galerinha, no vídeo a gente vai ensinar 3 dicas para o iniciante no patinho squad, gente Esse mesmo, esse daqui, ó, que tem 4 rodinhas Ok, gente? Então é isso, já vai deixando o seu like no vídeo, gente, pra eu saber se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no nosso canal, que a gente tem alguma busca, a gente, por favor, clica aí no botão intermissão E ativa o sininho das nossas pessoas, gente, porque eu já estou preparando um vídeo E o próximo vídeo vai estar super, mega legal Mas então, bora pro vídeo Gente, não repara se você não me chama, 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 não me chama Mas bora pro vídeo Bom galerinha, a primeira dica, gente, é sobre a meia Galera, ó, eu recomendo, se vocês não forem colocar calça Eu recomendo vocês colocarem uma meia, gente, que passe aqui, ó, do calcanhar, tá vendo? O calcanhar pra gente saber isso daqui, tá vendo? Que passe daqui, gente Para não machucar o seu pé, pra não sujar, entendeu, gente? Porque o patinho, gente, mesmo que você fique muito tempo ou não, galera Se o seu pé fica assim, tipo, se a sua meia não pegar até aqui O seu pé acaba machucando, tá, gente? Porque machuca, tá, ó, machuca Então, gente, eu aconselho Não, não pare que o meu peixe se me sujeira Entendeu? Pois eu tenho que rolar Mas, então, eu aconselho vocês a pegarem uma meia que passe do calcanhar Porém, gente, a minha meia, eu tenho uma, e que seja uma meia grossa A minha meia, gente, ela é preta e ela vem até aqui Vem até o joelho, na verdade É que quando eu cresci, vem até aqui Seja, seja, se vocês forem no canal meu e da minha prima Vocês vão ver que eu fiz um vídeo lá com ela Mas, gente, porém, ela tá pra lavar E, gente, quando vocês usam calça Ou não sei o que eu pego até aqui Eu tô usando uma cartão, só que ele pega até aqui Então, vocês vão ter que colocar uma meia que passe Entendeu? Porque ele já tem a calça Como se fosse uma meia aqui Então, gente, por isso eu estou usando essas meias aqui, ó Tá vendo? Que é a minha mãozinha Ui Então, gente, eu vou mostrar pra vocês Eu vou colocar uma meia aqui Deixa eu pegar uma coisa aqui Ó, gente, quando eu tô com calça Você bota Aí, gente, ó Quando eu for colocar o patinho, ó Fica vendo Tá vendo, gente? Ó, tem que passar daqui, ó Aí vocês botam aqui Igual uma meia É bem legal Então, gente, essa foi a primeira dica A segunda A segunda é quando você tá colocando o patinho juntado No chão, assim Como que você consegue doar no chão? Vou sentar no chão Então, vamos lá pra eles Ai, deixa eu tirar Vou colocar outra meia E pra mim botar de novo Só botar outra Bom, galera Então agora, bora para a nossa segunda dica Gente, a segunda dica é quando vocês estão colocando patinhos no chão É, gente, primeiro eu vou fazer Então, primeiro eu vou fazer no chão Depois eu faço aqui, tá vendo? Na cima da cama Gente, quando vocês estão colocando no chão Vocês vão colocar, né? Assim, né? Gente, eu não posso Assim Ó, vocês fazem assim, ó Eu não gosto de botar no chão Eu, gente, eu consigo Sentar em algum lugar pra botar Mas, né? Caldo Não tem Nenhum lugar pra você sentar Aí, gente, vocês botam, ó E quem vê, eu não sei o que fazer Vocês levantam Tem que segurar uma coisa Gente, se não tiver nada do lado Assim, pra segurar Vocês Ai Vocês seguram no chão, ok? Pronto, gente Pronto Ou seja, gente O que a gente fez? A gente colocou um patinho no chão Depois a gente levantou com o pé E colocou outro Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês Quando vocês estão sentadas Gente, lembrando, gente Que isso daqui que eu tô usando Ainda faz parte da segunda, tá? Eu tô mostrando Porque tem gente que senta no chão Pra colocar Tem gente que senta Em cima de uma colo E tal Eu pergunto Você fez Enfim, gente Vocês são sentadas Mil vezes mais fácil Vocês pegam Sentam E vocês botam um pé Sobe aqui Uma, né, gente? Sobe Outro E, gente Lembrem Sempre apertem Bastante patinhas Só, gente Pronto Aí a gente vai ajudar Pra montar Tardinho Só fazer Isso mesmo Aí Quando a calça Eu boto aqui Quando a meia E logo Eu vou Mais Então é isso Depois é só Vocês Depois é só vocês Levantarem Tardinho E já pode E já pode andar Se vocês Gente, gente Segunda dica Bora Bora Para a terceira Bom, galerinha Então agora Bora Para a Terceira E última Dica Gente Eu vou Incluir Algumas coisas Mais aqui Nessa terceira Dica Mas Mas Então Essa era a dica Para vocês Gente Como se apoiar Nos lugares É, gente Quando eles vão Tá Olha só Olha só Vocês vão Sempre assim Olha Eu dou Eu dou Eu dou Vocês Sabe Que eles Não tem Não tem Só pra Só pra Lá Tá É Aí Depois Gente Vocês Ficar Andando Quando Precisa Aprender Vocês Podem Começar A fazer Isso Sem Esturar Na grade Ó Eu Não Tô Rápido Tá Então Gente Essa foi A dica Galera Só Que eu Incluí Umas Coisinhas Dessa Dica Não Só Coisinha Gente Como Alguns Avisos Pra Vocês Tá Galera Gente É Sempre Que vocês Foram Andar Se Vocês Foram Andar Se Ainda Mais Vocês Saem Sei Lá Com Patins Peçam Pra Alguém Ficar Olhando Vocês Porque Vocês Podem Cair Se Machucar E Talvez A Se Se Tiverem Outra Pessoal Lí Ela Chama Outra Pessoal Para Fazer Operativo Sei Lá Então Se Tiverem Sozinhos Vocês Não vão Se Que Nem Levantar Vai Demorar Anos Pra Viver Então Gente É E A Gente Sempre Muito Devagar Tá Gente Quando Vocês Foram Iniciante Ok Galera Enquanto Vocês Não se Sentirem Seguros Vão Ainda Bem Devagar E Gente Eu É Dois Mes Anos Não é Tonto Assim Mas Gente Até Que Eu Sei Bastante Coisa Pra Dois Mes Andando E Onde Foi Que Você Pegou Mais Prática Fala Pra Eles Shopping Gente Eu Não Sabia Vou Mostrar Pra Vocês Agora Como Andava Shopping Sabe Por que Porque É chão Liso E É chão Reto Então Se Você Quer Pegar Prática Vai Sempre Segurando Nos Lados Das Coisa Tá Gente Eu Andava Assim Como Eu Mostrei Pra Vocês Agora Gente Por que Eu Não Sei Por que Eu Andava Assim Ela Tinha Medo Ela Não Sabia Por isso Não Eu Morro De Vontade De Andar Num Negócio Desse Mas Eu Morro De Medo Eu Não Tenho Segurança Então Pra Você Quer Ter Um Patins Tenha Segurança Tá Se Você Tem Medo De Cair Compra Capacete Compra A Joelheira Compra Todos Aqueles Equipamentos Lá E Vai Que Vai Uma Hora Você Perde O Medo Na Hora Que Você Aprender Você Perde O Medo Gente Inclusive Ó Eu Quero Mostrar Muito Isso Mas Olha só O que Eu Aprendi A Fazer Tipo Eu Ando Pra Frente Ó Por que Gente Quando Você Faz Isso Você Vai Forçar O Dedão Do Pé O Tá 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 Gente E É Isso Gente E Mas O Mais Importante Tudo isso Que eu Mostrei O Mais Importante Pegaram Pela Primeira Vez Escolham Alguma Coisa Que Eu Tenho Sagrado Escolham Alguma Coisa E Vai Sentiu Que Não Vai Mais Sair Sentiu Que Você Não Vou Andar Solta Vai De Pagar No Chão Ó Gente É É O Grama Ou Algum Tapete Uma Coisa Assim Gente Porque Se Vocês Tiverem Velocidade Se Não Estiverem Conseguindo Parar Vocês Podem Parar Nisso Tá E freio Né Gente Freio Ó Então Também Vocês Te Mostrar O Freio Gente Porque Freio É Fácil Ó Gente Vocês É Iniciante Deixa Arrastando Mas Bem De leve Entendeu Gente Não Teste Tá Tá Nem Nem Medo Tá Ó Ó E Vai Caralho Estou Paracassando Deixa Ó Meu Vou Passando Então É Só Diva Gente Espero Muito Desengostado Minha Mãe Já Tá Com Cara De Gente Esbarrofada Olha Isso Te Peguei Então Galera Foi Esse Vídeo Espero Muito Desengostado Comente Mais Opiniões De Vídeo Para Vocês Terem Noção Vocês Vão Me Ajudar Muito 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 Comentando Alguns Tipos De Vídeo Que Vocês Querem Para Fazer Mais E Agora Gente Eu Vou De Passar Vídeo Pra Tinha Então É Isso Gente Me Seguem No Meu Instagram No TikTok Tá Tudo Aqui Abaixo N Descrito Ok Beijo E Tchau Tchau Galerinha Clarinha Já Vai No Nessa Tchurururu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri